Essa bunda, que balança Que loucura, que dança Essa bunda, sentando pro pai Quicando pro pai, sentou de guarda Sou lindo demais, invejoso sai Cabelo na régua, ela rebola pro pai Surpreso demais, tem trap demais Prova milanina, e ela sempre pede mais Olha só pra cê ver, como ela dança Tem FK7, certeza que ela balança Bebe do meu copo, dança a noite toda Se joga pro pai, porra, ela ficou louca Essa bunda é muito linda, querendo sentar pro pai Logo abre a geladeira, e já pega minha spark E agora, meu parceiro, ela quer jogar no sol Nós já cola pra piscina, com o Sprite no final Olha só pra você ver, como essa rababa lança Vamos fazer uma viagem da piscina pra minha cama Nossa mina, sem maldade, você é foda na moral Cola memo, vem tranquila, senão você passa mal Minha beat é quebrada, usa smooth e sincronismo Com o Fini mexe a raba, a cor azul é o de guin Me pergunto se tem uma plan, já lanço o canque com o paque Toda inaktan, cabelo na rega, réu chave, quero 2 Chainz Beat manda bem, entra na Maserati que eu te levo pro além Cash nós tem, drugs tem também Ele fica sete pente, não mexe com a gang Golden Sprite pra minha B, sabe o que tem na BB, sabe vem Pede pra brotar aqui, fizemos essa aqui de free Ei, você tá bem mais quente do que a choppa, menina Sabe o que acontece depois da piscina E o que é diferente que os menots ensinam Bota touro nos dentes, cash pra minha firma Mas não se acostuma só porque é você que pode Vida que eu levo aqui não é só questão de sorte Ela tá com calor, mas dentro da calcinha chove Pintada violenta que ela pede, bota forte Eu ia ficar sete, ensinando esses meninos a fazer trecho